Autoridade de Proteção Civil for apoio à emergência da vítima incêndio em Gariuay, município Baucão. Autoridade de Proteção Civil Ramutuco Cruz Vermelha Timor-Leste e município Baucão, toque da Ciafate no Acontecimento incêndio, pode for apoio à emergência da vítima Cira e a aldeia Maucali, Sucugaruay, posto administrativo Baucão, município Baucão. Autoridade de Proteção Civil, município Baucão, Francisco Viana Freitas Hateten, vítima Cira e a aldeia maucali emergência nesãn, a ixãn não apoio logístico balão Francisco Viana Hatutãn. Incendio na acontece tambem ixã emades conhecido, maksunut talitahan, acompanya hoãn inune alargaba uma lisa, hode rezulta uma lisa senulure-senrua, a ixãn motu que inclui sasãn lulik sinam. A CIDADE NO BRASIL A autoridade protestante civil do município Baukau, o subacomunidade sirana faz um risco do município do município do município do município. O subacomunidade sirana faz um risco do município 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 do Tamba lá tamar criterio Feliciano Fernandes Belo GMS